Mais uma vez volto a essa tribuna, na noite de segunda-feira, saudando a todos que ainda permanecem no nosso plenário, a quem nos assistem pelo canal 16 da NET, da internet, saúdo os colegas vereadores que ainda ficam também no plenário da Casa Legislativa. Volto a essa tribuna, senhores, para tratar de um assunto que já, na verdade, não é a primeira vez que eu falo, mas sempre que alguma notícia sai e não é verdade, eu faço questão de vir aqui esclarecer. E não vou repetir mais vezes, até porque eu espero que o Jornal Toda Hora faça a retratação na próxima sexta-feira, porque o que ele escreveu aqui não é a verdade. Não sou contra a imprensa, e eu acho que ela tem que fazer o seu trabalho sim, tem que colocar suas notas sim, e nunca vim aqui a essa tribuna sem ser uma vez justamente com o Jornal Toda Hora, que publicou algo que não era verdade, para exigir essa retratação, porque este jornal circula no maior bairro da cidade de Novo Hamburgo com intensidade. O bairro que eu também represento, o bairro que eu tenho o meu comércio. Portanto, na sexta-feira tarde, chegou na minha loja esse jornal e muitas pessoas já fizeram contato perguntando o que estava escrito aqui. Algumas pessoas que não assistiram a minha fala na segunda-feira, algumas pessoas que não assistiram a minha fala na quarta-feira. Então, vou ter que ser repetitiva, mas esclarecer para a comunidade que a vereadora Patrícia, na segunda-feira passada, disse que não se sente mais base de governo e não faz mais parte da base do governo Luiz Laurman. Agora, o que está escrito aqui é vereadora Patrícia Beck na oposição? Não, eu já respondi. Nem base, nem oposição. Eu sou a vereadora Patrícia Beck, ponto. Agora, escrever aqui que a vereadora Patrícia e o prefeito não podem sentar à mesma mesa, ou não podem se encontrar? Não. Eu, como vereadora dessa cidade, se precisar sentar com o prefeito, se precisar pedir uma agenda para defender a minha comunidade, eu vou fazer. Se questões que, na verdade, não são pessoais, mas sim questões de administração do município, nós não concordamos e foi isso que me fez sair da base de governo, não me impedem de cumprir com o meu papel de vereadora, que é de cobrar do senhor prefeito, seja legislando, seja fiscalizando e seja sentando em uma mesa para debater questões que são de interesse da nossa comunidade. E outra coisa também que é muito séria e que não condiz com a vereadora Patrícia Beck é de ameaçar. O que eu digo, eu faço. Eu não ameacei o senhor prefeito. O que eu disse aqui é que eu não vou aceitar a retaliação à população de Novo Hamburgo, porque a vereadora Patrícia não faz mais parte da base do governo, não pode e não vai acontecer, porque eu não vou permitir, é de pedidos e solicitações desta comunidade que procuram o gabinete, em que a gente encaminha, serem colocados para a pilha de baixo, serem deixados de lado, serem esquecidos, serem maltratados, porque a vereadora Patrícia não vai pedir nada para ela, tudo que ela vai pedir é representando a comunidade, foi porque a nossa comunidade pediu ou porque eu, fazendo o meu papel, enxerguei que era de necessidade pedir. Isso eu não vou admitir. Se algum funcionário público, seja concursado ou seja CC, fizer isso e eu sentir que está retalhando a população de Novo Hamburgo, eu vou voltar a essa tribuna, vou dizer quem foi e vou cobrar providências do senhor prefeito. Isso não é ameaça. Isso é dizer como a vereadora Patrícia Beck vai trabalhar ainda mais intensamente daqui para frente. porque a gente senta, a gente se reúne, a gente cobra, existe a parte legal dos requerimentos que tem que vir a resposta para essa casa legislativa num prazo tal, a gente até camarada por compreender, porque deu alagamento, porque deu aquilo e não vai ficar sentado preenchendo o papel, mas muitas vezes este papel vai fazer a diferença na hora da gente cobrar e mostrar para a população que daqui de dentro está saindo a providência. E é que é de lá que muitas vezes as coisas não acontecem. Então, é isso que a vereadora Patrícia disse e eu solicito, senhor presidente, uma cópia deste DVD que eu vou enviar ao jornal toda hora e, mais uma vez, deixar claro. Tem alguma dúvida? Quer saber alguma coisa da vereadora Patrícia, assim como demais repórteres ou imprensa? Estou à disposição, o meu telefone é o mesmo, o meu gabinete está sempre à disposição para prestar esclarecimentos à comunidade. Assim eu faço, assim sempre eu farei. Portanto, a vereadora Patrícia não é nem base nem oposição, a vereadora Patrícia é o povo de Novo Hamburgo. Muito obrigada.